A vida é imperfeita, então eu, minha parede é imperfeita, descascada e não pintada e essa câmera tremelicando na minha mão e as unhas mal feitas, descascando vamos conversar hoje sobre quando é demais experimentar diferentes coisas dentro da minha área ou na vida profissional Oi meu bem, tudo bem? Essa semana uma aluna de Ciências Sociais, a Rebeca Jasmine Oi Rebeca, falei que eu ia te mencionar me fez esta pergunta Faz mal um aluno construir uma experiência acadêmica diversa, digo, em áreas diferentes o quão longe dá para ir antes que a parada fique estranha e o aluno seja mal visto? Eis a questão E aí eu queria trazer essa conversa para cá, porque eu achei que o assunto é interessante importante, pode fazer sentido para você que está aí, depois do papo da semana passada sobre desistir ou abrir mão de algum projeto que já não faz tanto sentido assim para você Por que não pensar essa coisa de você atirar para todos os lados ou experimentar coisas diferentes dentro das Ciências Sociais ou de qualquer área Eu vou falar das Ciências Sociais, mas está valendo para quase tudo na vida, faça uma metáfora que você precisar para fazer aí, tá? Mudei de lugar, acentua as minhas olheiras, acentua porque filmar assim contra a luz Não é uma coisa boa, mas pelo menos o extremelique aqui que estava me incomodando eu consegui eliminar, né? Continuamos com uma parede pintada pela metade mal pintada, isso aqui nem é tinta Mas enfim, não é sobre isso É sobre essa coisa, essa meio que tradição em algumas instituições que se tem do aluno de graduação pegar uma pesquisa e toda a sua trajetória, né? Realmente uma trajetória, que ele sai do ponto A e chega no ponto B, às vezes assim, às vezes assim, às vezes assim E não é desse jeito que a vida se organiza Não é dessa forma que a gente vive e experimenta outras coisas na nossa vida Então por que a gente leva isso para a vida acadêmica? Minha caminhada também foi assim, quando eu estava no segundo ano Eu entrei numa pesquisa, num grupo de pesquisa de antropologia, ponto A E eu fui até a minha monografia, até o meu TCC, ponto B E ainda levei para o mestrado, né? A mesma temática Então por que as pessoas fazem isso? É uma loucura? É uma coisa para ser julgada quando a pessoa faz diferente? Quando a pessoa está em diferentes grupos de pesquisa, lendo diferentes coisas, participando de diferentes coisas? Num grupo de pesquisa interdisciplinar entre antropologia, geografia e jornalismo E o outro grupo de pesquisa de sociologia, isso faz algum sentido? Os assuntos não conversam? Ela vai ser mal vista? Ela vai ficar com uma fama ruim dentro da universidade? Vão achar que essa aluna, ou que esse aluno hipotético, não sabe o que quer? Eu estou respondendo a pergunta da Rebeca, mas isso não é sobre a Rebeca É sobre escolhas que a gente faz na vida, é sobre uma tradição de você ter realmente uma trajetória Quando na verdade a gente não está construindo uma trajetória A gente inclusive deveria parar de usar essa palavra para descrever a carreira das pessoas Porque é sobre isso, é sobre construção de carreira Se você está construindo uma carreira acadêmica, ela não vai ser só linear ou assim Continua sendo meio, é curvo, mas é linear No sentido de que você não deu muita volta Ela é mais um gráfico louco, bagunçado Ela é mais sinuosa Ela é mais idas em vindas Ela é mais eu desisti disso, eu experimentei isso, não deu muito certo Eu fui para uma outra coisa Porque esse é o momento ideal Para você experimentar e participar de diferentes projetos de pesquisa Eu acho que a pergunta essencial aqui é Eu dou conta? Eu dou conta de fazer isso com qualidade? Eu estou aprendendo? Ou eu estou fazendo tudo mal feito? Eu acho que o limite está aí O limite está quando você não está mais dando conta de fazer isso bem feito E mantendo a sua saúde mental Se está muito bom, mas a sua saúde mental está debilitada Em algum momento ali na frente, nada estará bom Nem o seu trabalho, nem a sua vida pessoal Tem que haver um equilíbrio Esse equilíbrio é essencial Se você está dando conta de dois ou três projetos de pesquisa Três eu já acho um pouco demais Porque tem uma carga de leitura Mas se você está, por exemplo, em dois projetos de pesquisa distintos E você está aprendendo com eles E você gosta dos dois E você está dando conta das tarefas que você tem que fazer Dentro dos prazos, tudo bonitinho Por que não? Onde mora o problema? Por que está errado? Por que vai ser julgado? Nós temos várias paixões Nós somos seres humanos complexos Nós temos vários interesses Eu tenho várias paixões de pesquisa Vários interesses de pesquisa E não foram explorados durante a graduação Eu poderia ter explorado muito mais E depois que a gente começa a dar aula Fica muito mais complicado E eu perdi aquela época da graduação Em que eu podia explorar realmente os meus interesses Eu tenho tentado fazer isso agora Claro Então eu tenho lido muito Há alguns anos, inclusive Sobre questões raciais Sobre questões de gênero Assuntos que me endereçam Sobre mídia Imagem Eu cheguei a fazer uma disciplina No mestrado Sobre antropologia da imagem Enfim Assuntos que me movem Mas a gente acaba Tendo que fazer outras coisas Tendo que trabalhar outras coisas Então a graduação é o momento ideal Para você explorar Esses múltiplos interesses Essas múltiplas paixões E está tudo bem Pode ser que haja sim Uns professores mais conservadores Que vão achar que você não sabe o que quer Sim, mas eu também tive professores Que me julgaram durante a minha graduação Por causa desse meu jeito Um pouco assim E provavelmente hoje Eu ainda sou julgada Por algumas pessoas Talvez, inclusive Colegas, não sei Porque eu tenho um cabelo colorido Porque eu falo uma linguagem Com os alunos Que os alunos Também usam Porque eu não fico falando Sociologuês Que eu Converso ali de igual para igual Porque a etnografia Me ensinou isso A etnografia Me ensinou A falar com o nativo Do jeito que o nativo Fala comigo Eu estou falando De usar uma linguagem Realmente acessível De eu não precisar Ficar rotando conceitos E palavras difíceis Para conversar Com o meu interlocutor E eu uso isso Dentro da sala de aula Será que Esses gritos Estão sendo captados É Rony Gato Atacando Os humanos da casa Porque ele é um gato selvagem Eu acho que é isso Eu acho que era mais assim Só para ser uma conversinha Rápida e tranquila Uma reflexão Sobre esse assunto Eu queria saber Sua opinião O que você acha Se você concorda comigo Ou não Se você discorda Deixe sua opinião Aí nos comentários Manda esse vídeo Para os amigos graduandos Não precisa ser Apenas de ciências sociais Nas ciências sociais Eu sei que existe Essa coisa De você pegar Numa trajetória E até porque Você já está lendo Sobre aquele assunto mesmo A tendência É fazer o TCC Sobre o mesmo tema Mas às vezes Você quer dar uma loucura E se aventurar Por outros temas E vai te dar mais trabalho Mas está tudo bem É uma escolha sua também E é um aprendizado seu É uma experiência sua É bom lembrar Entretanto Que o TCC De graduação Ou a monografia Não é o trabalho da vida Ele é um trabalho Mas ele não vai ser Nem de perto Seu trabalho mais importante Se você resolver Seguir carreira acadêmica Ele não precisa ser O trabalho maravilhoso Que eu amo Que eu adoro E que era tudo Que eu queria fazer O Kula Não precisa ser Tá? Essa referência do Kula É uma referência Muito antropológica Mesmo só antropólogos entenderão Fica essa reflexão aí Para você E se você tiver perguntas A respeito disso Da vida acadêmica Do universo E tudo mais Deixe aqui nos comentários Se inscreve no canal Se não for inscrito Deixe o seu curtir Para ajudar Um engajamento Engaja Comenta Me ajuda Porque Essa é uma ramificação Assim da carreira Que às vezes É um pouco solitária Difícil Mas Inclusive Com problemas técnicos Voltamos a filmar Com o celular Mas fazer o que? A vida é assim É uma carreira Não é linear Não é uma trajetória Um beijo Até semana que vem Tchau 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 Tchau